mais uma criou estava na expectativa da outra acabou criando essa aqui criou hoje não sei o que é não vou chegar ali muito perto porque ela está cismada outro marronzinho sua orenha esse é o quinto não dá para saber o que é ainda mas é o quinto tá bom graças a Deus estão conseguindo criar mil maravilhas benção de Deus aquela ali ela perde o bezerro dela o bezerro dela fica brincando com a outra até ela fica berrando atrás agoniada vem minha nega vem 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 minha nega vem não sei se é macho ou fêmea eu vou saber só quando levantar agora também não sei o horário que criou eu sei que criou hoje que eu estava mexendo lá em casa em algumas coisas não consegui dar uma olhada aqui eu estava esperando criar não criou aí criou essa daqui tem uma ali que só por Deus parece que vai estourar a barriga tão grande já está limpinho já está espertinho só aguardar para ver o que é que o que é que vai ser estou bem pertinho dela a gente não arrisca chegar lá é claro né mas elas são as vacas tranquilas comigo aquela ali ó o bezerro daquela deve se escondendo brincando com o outro e ela fica doida atrás berrando graças a Deus Deus seja louvado criou bem parece que já mamou porque está os peitos ali meio murchos vou ver ali se eu consigo dormir o machinho o eletorinho vem cá vem cá sacou daquela ali ó que criou agora o meu machão aqui ó eita homem bonito danado do cupim bonito como é que está esse imbigo aí homem hum sairou já caiu a biceira bom demais graças a Deus mas lá está tudo manso comigo olha a cara do machão esse é bonito olha o cupim caído de lado coisa linda a gente e aí ae 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 Tchau, tchau.